As piscinas de águas correntes do Parque Nacional de Brasília atraem muita gente nesta época do ano em busca de alívio para o calor. As altas temperaturas e a falta de chuva são um convite para um mergulho em meio à natureza da unidade de conservação. Mas às vezes nem as belas piscinas salvam. Quem já está acostumado com o clima de Brasília sabe que a seca castiga. Essa parte aí não é boa, né? Porque a gente fica com o nariz ressecado, o céu da boca fica seco, incomoda um pouco na respiração. E não é só a saúde que fica prejudicada. No período da seca, os incêndios florestais aumentam na mesma proporção que a umidade relativa do ar diminui. E o problema se agrava em áreas como esta no Cerrado, que está presente em 10 estados e aqui no Distrito Federal. Neste ano já foram registrados mais de 36 mil focos de incêndio em todo o país, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E a incidência vem aumentando nos últimos meses. O clima ajuda a propagação do incêndio. Tendo seca e temperaturas elevadas, o incêndio se propaga mais rápido, ele toma proporções grandes mais rápido. A vegetação está seca, então qualquer faísca, qualquer fagulha, ele provoca um incêndio e isso vai para frente. O que acontece é que as pessoas também acabam provocando incêndio. Para alertar a população sobre os riscos de incêndio e orientar sobre a conduta responsável nesse período de seca, o governo federal lançou uma campanha com o slogan Saiba lidar com o fogo para não lidar com as consequências. O fogo, nessa época de seca, pode ficar incontrolável e causar prejuízos, devastações e mortes. Para a campanha, o governo disponibilizou também uma página na internet com informações atualizadas sobre a legislação que regulamenta as queimadas ou, por exemplo, sobre como se tornar voluntário no apoio às brigadas anti-incêndio. O governo federal está mobilizado para prevenir e combater incêndios florestais, mas a conscientização da população é fundamental. Para a agricultura, a gente sabe que o fogo é passivo de autorização, existe previsão legal para isso. Então, o que nós estamos orientando é que procure os órgãos licenciadores de uso do fogo para que tenha uma autorização formal, para que tenha a orientação de como utilizar esse fogo sem que haja risco para perder. Fora isso, nós orientamos não utilizar fogo nessa época, nem para a fogueira, nem para a limpeza de terreno, nada. Porque agora qualquer fogo, com os ventos fortes, com a temperatura elevada, com a umidade baixa, ele vai crescer e vai se tornar um incêndio. Se depender de Gustavo, pelo menos o Parque Nacional de Brasília não vai ter incêndio este ano. Se eu vejo alguém que está fumando do lado, eu costumo até fiscalizar, se é um pouquinho chato, pedir para ter cuidado com o quimba, para apagar, se possível levar, não deixar. Não só para ter cuidado com a queimada, mas para preservar o parque também, de uma forma geral.